Black Music Yeah Lil' Saint, baby Games Entertainment Se eu não fosse o que sou, estarias comigo Se eu não tivesse o que tenho, baby Casavas comigo Se eu não tivesse a parede, já que tenho um lugar Será que me apresentarias, nas tuas amigas? E se eu não fosse cantor, fosse apenas um Será que tu terias algo comigo em comum? Será que o teu amor seria igual? E eu pra sempre fosse especial E se eu fosse condenado apenas por te amar? Aceitaria-se como nada comigo? Nem que fosse pra viver a vida toda na prisão Será que eu posso contar contigo? E se eu fosse condenado apenas por te amar? Aceitaria-se como nada comigo? Ou deixavas eu ser condenado? Arranjava-se outro alguém Será que tu vais conseguir? Ser sincera comigo Como eu sempre fui contigo, baby Porque eu sou sensível como todos os homens Eu também choro, também sinto, também me perco às vezes E quando não ligas o dia todo, baby, eu juro parece em meses Baby, eu me apeguei a ti Eu já não vou conseguir Eu não vou conseguir viver sem ti Estar sem ti Mas eu tenho que saber se tu estás bem ao lado de mim ou não Será que o teu corpo é meu como tu dizes ser? Será que eu posso contar contigo? E se eu fosse condenado apenas por te amar? Não aceitaria-se como nada comigo? Nem que fosse pra viver a vida toda na prisão Será que eu posso contar contigo? E se eu fosse condenado apenas por te amar? Não aceitaria-se como nada comigo? Ou deixava-se acontecer Arranjava-se outro alguém E se eu fosse condenado apenas por te amar? E se eu fosse condenado apenas por te amar? Não aceitaria-se como nada comigo? Não aceitaria-se como nada comigo? Nem que fosse pra viver a vida toda na prisão Será que eu posso contar contigo? E se eu fosse condenado apenas por te amar? E se eu fosse condenado apenas por te amar? Não aceitaria-se como nada comigo? Não aceitaria-se como nada comigo? Não deixava-se ser condenado Condenado e venjava-se outro alguém E...